As tarifas de pedágio no trecho da BR-101 em Santa Catarina vão sofrer reajuste a partir da meia-noite deste sábado. Para automóveis, caminhonetes e furgões, o valor vai de R$ 2,60 para R$ 2,70. Caminhões leves e ônibus, o valor sobe para R$ 5,40. Já para motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas, o valor cobrado será de R$ 1,35. Os quatro pedágios que vão sofrer reajuste estão localizados em Palhoça, na Grande Florianópolis, Porto Belo, Araquari e Garuva, próxima divisa com o Paraná. Ariana Fonseca para o FURB Notícias.